Cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro Ele caga, ele caga e não suja o brioco Cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro, cu de cachorro Ele caga, ele caga e não suja o brioco De onde viemos, pra onde vamos, pra essas perguntas eu tenho resposta Eu só não sei porque o cachorro caga e não fica o cu cheio de bosta Isso me deixa confuso, confuso Vou deixar essa mulher, vou morar no cabaré Não sou mais aquele que ela faz o que bem quer Ela me feriu por dentro, machucou meu coração Por isso ela não presta, eu não tenho lembrança não Ela não presta não, ela não presta não Me trocou com outro, um tal de ricardão Ela não presta não, ela não presta não Sentei-me sozinho na mesa esperando, meu bem, que não vem E nesta cadeira vazia, não importa se amanheça o dia Não senta ninguém Vocês já viram um homem desesperado A tudo a uma mulher e depois foi enganado Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Faço as vezes uma boa Mas também faço alguma ruim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão não quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu tenho aqui Eu viver Por que vai partir Renato Braga é sucesso Ninguém gosta mais de mim Ninguém liga mais pra mim Meu dinheiro acabou Seu amigo se afastou Ninguém gosta mais de mim Ninguém gosta mais de mim Ninguém liga mais pra mim Ninguém liga mais pra mim Meu dinheiro acabou Seu amigo se afastou Ninguém gosta mais de mim Mulher quer amor Mulher quer amar Mulher quer compromisso Mulher quer casar Mulher quer carinho Mulher quer atenção Mulher quer romance E consideração Mulher gosta de surpresas Flores, joias e bombons Mulher gosta de músicas Gostar de tudo que é bom Gostar de tudo que é bom Gostar de tudo que é bom Olha o pau quebrado Gostar de tudo que é bom Gostar de tudo que é bom Mulher quer partir A partir de agora Novos sucessos Vinícius Guedes e Jôzinho do Forró Já tentei esquecer Procurei a saída Mas eu não encontrei Alguém que possa curar minhas feridas Não tem jeito não Não tem jeito não Eu vou ter que guardar Você para sempre no meu coração Não tem jeito não Não tem jeito não Eu vou ter que guardar Você para sempre no meu coração O teu sucesso, como é que tá? Tá bonita você? Tu se sente bonita, né? Não tem jeito não Há bem com o negão Que só dança brega Até quando ele dorme Ele sonha com brega Se vai no banheiro Ele só canta brega O seu alfimem Sobe fita de brega Na loja de disco Ele só compra brega Se vai em funeral Ele só pensa em brega Quando chega Numa festa Ele chama a atenção da galera Ninguém nega Que ele é o anormal do brega Ele é o tarado do brega Ele é o fome do brega Ele só dança brega É o anormal do brega Ele é o tarado do brega Ele é o fome do brega Ele só dança brega É o anormal do brega Minha mãe mandou...